E olha só o tempinho galera, aí começou a chover, né? Não é nem uma... Mas vai derrolar água aí pelo tipo aí. É pessoal, bora ir para casa e descansar, né? Por hoje já tá bom já. Esse asfalto aqui tudo irregular, a mesma coisa que estivesse andando na... Na... Pedras irregular, né cara? Solta tudo remendado aí. Estou no bairro aqui das Nações, no centro, né galera? Para andar na... Açaidinha aqui. Final de tarde. Quase seis horas da tarde aí, né? E movimenta, ó. E aí 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 e olha como é que tá as obras aqui na frente da entrada e da com a tapa da quarta ponte ó galera galera bem de frente ó uma hora dessa vou vir fazer um vídeo para vocês verem aqui como é que tá indo e é que tá funcionando nas obras ali né mostrar para vocês aí como o tempo tá bem escuro lá para banda Rio do Sul né Rio do Sul aí tá deve estar rolando água para caramba aqui pelo tipo aqui hoje não deu tanta chuva né só deu umas pancadas aí mas a previsão era para passar de chuva né as pancadas passou de agora voltou dar umas pancadas de novo né mas não mais tá tudo assim essa Avenida Brasil aqui no Balo Rio Morto é o movimento da galera aí ó final de tarde nessa sexta-feira E aí E aí Então tudo ok galera Um abraço para vocês aí Não esquece de deixar seu like Dá aquela força aí Seu comentário e se inscrever no canal Se tu não é inscrito aí Beleza Um abração aí Fique com Deus um ótimo final de semana Até o próximo vídeo aí Aguardo vocês lá Valeu pessoal Tchau